Porque o PT, como eu já disse, ele é o beneficiário da terceirização da juristocracia. O PT não é o promotor da juristocracia, ele é o beneficiário, ele recebe essa juristocracia terceirizada. Então o PT está adorando esse regime, esse regime é conveniente para o PT. Vou explicar novamente como é que funciona o jogo do poder aqui no Brasil. Você tem um pequeno grupo que manda, é uma superestrutura que manda de verdade nos interesses do país. Essa superestrutura está acima dos três poderes, ela comanda esses três poderes e o que vem abaixo disso é o tal do mecanismo. São as engrenagens, são os fantoches. Então o que o Guimarães está falando é que o que está hoje está muito bom, porque esse sistema interessa ao PT. É conveniente ao modelito que eles escolheram para poder permitir que Lula ocupasse a cadeira elétrica do Palácio do Planalto como o fantoche supremo. É esse o modelito da institucionalidade tupiniquim, rasa. O que está acontecendo assim facilmente? Por quê? Porque não temos uma oposição mais firme no Congresso Nacional. A maioria do parlamento, quem é? Centrão. O Centrão também é sócio dessa operação. Está junto ali, está se beneficiando também dessa juristocracia terceirizada. Então, bacana, esse modelito é o ideal para um país como o Brasil. Um país em que você não tem a verdadeira soberania popular. O povo aqui é soberano só na historinha do boi tatá. Só no que está escrito lá na letra morta da Constituição, mas que ninguém obedece efetivamente. Soberania popular? Está de brincanagem que ela existe de verdade no país? Não, não. Aqui, soberano mesmo é quem manda até na estrutura do Supremo Tribunal Federal. E podem acreditar, tem alguém que manda acima dessa superestrutura. O Supremo Tribunal Federal é apenas a instituição que está cumprindo um papel. Um papel a que ela foi delegada nesse jogo do poder muito maior. Por que eu digo isso? Porque quando você tem, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal que tem orgulho de dizer que ele é o seguidor da Agenda 2030 da ONU, eu fico pensando, quem orienta o Supremo Tribunal Federal, quem orienta as ações do Supremo Tribunal Federal, não é a soberania tupiniquim, não é nem a supremacia suposta dessa própria instituição. Não, ela está obedecendo a um modelo maior de fora que dita as ordens pelo mundo afora, pelo mundo ocidental. Vamos deixar isso bem claro, que é a oligarquia financeira transnacional do mundo ocidental. Só que ela também joga, ela tem interesses difusos com o esquema do lado oriental mais autoritário, tipo China, Rússia, Irã, é uma zona, o mundo hoje virou uma grande zona difícil de você entender. Mas o Brasil, você pode ter certeza, aqui é uma grande colônia de exploração mantida artificialmente na miséria, porque a gente se submete a esses poderes maiores de fora, que controlam a gente de fora para dentro e sempre foi assim. Essa é a nossa maldição de mais de 500 anos. Sempre fomos colônia de exploração. Independência do Brasil? Para com isso. Isso é ficção econômica, ficção política. Nunca aconteceu de verdade. Sempre estivemos submetidos a algum interesse maior, a algum comando de fora. Então, essa conquista da soberania verdadeira ainda é uma utopia brasileira. É igual a conquista da liberdade. Uma hora a gente vai ter de volta. A conquista do Estado de Direito. Uma hora a gente vai ter de volta. Mas precisa o quê? Precisa que a gente estabeleça primeiro um projeto estratégico de nação. Tem aí gente discutindo isso. Escolhe um desses projetos e vamos lá. A partir daí, você trabalha a proposta de uma nova Constituição. Porque a que está hoje aí, ela é a madrasta da nossa crise institucional. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é atestado até por palavras. Ontem a gente lembrou do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que a nossa Constituição é diferente. Ela trata mais de políticas que não deveriam ser cuidadas como em outros países do mundo. Em outros países do mundo, quem cuida da política é o político. Aqui não. Quem cuida da política é o que está escrito na Constituição. E quem faz a política é o interpretador da Constituição. Olha a armadilha em que a gente caiu. Caiu por quê? Porque a nossa classe política é muito desqualificada, é muito ruim, é muito mal intencionada. A gente não vê nela o reflexo que seria ideal de uma soberania popular de verdade. Então, a gente tem que conquistar essa soberania popular. Estamos melhorando, estamos avançando, estamos elegendo cada vez melhor os representantes. Mas ainda está longe. Para por olhar a lista da turma que foi eleita, avalie qualitativamente, faça isso. Pega lá a lista de cada vereador e prefeito que você elegeu agora, nessa última eleição, e veja, faça uma avaliação qualitativa de cada um dos caras escolhidos. Você talvez se decepcione. Ou, se você for um pouco otimista, você vai dizer, não, melhorou. Eu avalio até que melhorou. Mas a melhora, a melhora ainda é muito reduzida para o que a gente precisa. A gente precisa de muito mais qualidade. A gente precisa de uma oposição hoje no Brasil que tem uma visão transformadora muito mais estratégica, racional, inteligente, bem objetiva e definida. Oposição que fica batendo boca, fica só correndo atrás de like, na internet, que não tem uma visão estratégica bem clara. Isso é a oposição que faz a alegria da situação. Então, a gente vê aí o José Guimarães dando gargalhada de tudo o que está acontecendo. Para ele, está tudo lindo. Para ele, se a família dele, se algum amigo dele quiser vestir uma cueca de ouro, está merecendo que a cueca de ouro é a marca registrada da turma que desgoverna esse país. Eles estão numa boa e a gente fica sempre numa pior. Legenda Adriana Zanotto